Oi gente, aqui quem fala é a Vida LPS, eu sou a Mia e hoje eu vim aqui com um vídeo que eu queria fazer há um bom tempo mas eu não achava coisa suficiente para colocar no vídeo, então agora eu resolvi juntar um vídeo no outro que é como disfarçar que seu LPS é fake e alguns truques com LPS então agora vai dar, agora eu consigo fazer esse vídeo, enfim, bom, é basicamente isso tem umas duas dicas de como disfarçar se seu LPS é fake, em vídeo pelo menos e alguns outros truquezinhos com LPS essa também é uma collab com a IOMI LPS, então eu vou deixar o canal dela aqui na descrição e a parte dela quando ela tiver postado, também vou colocar um vídeo com a parte dela quando ela postar ok, agora no momento eu não tenho LPS fakes para fazer o exemplo então eu vou mostrar o primeiro truque, eu vou mostrar como exemplo um vídeo antigo meu que é como colocar glitter nos LPS, vai estar passando aqui e essa patch que eu usei, essa gatinha, ela era fake e tipo, eu não sei se vocês já repararam, mas fakes normalmente tem a orelha com menos tinta que o original tipo, por exemplo, a minha a tinta rosa dela vai até aqui, esse lado aqui e a fake é assim, deixa eu mostrar ou seja, a tinta não pega tudo, usa só um triangulozinho então, se você passar uma tinta, um glitter na orelha vai parecer menos que... eu tentei aqui colocar o glitter, mas... ai, não deu muito certo, porque eu tô com cola quente e a cola quente aparentemente não dá muito certo de fazer isso enfim, ignorem é... bom o próximo eu não tenho muito como dar um exemplo porque eu realmente não tenho um LPS fake para fazer isso mas é o ângulo da câmera eu vejo em vídeo, sabe? tipo, em vídeo o ângulo da câmera vai favorecer muito o LPS tipo, por exemplo, se você gravar um pouquinho mais de cima tipo, assim o LPS ele pode parecer que é mais fake não, parece que é mais fake ele pode aparentar mais que ele é fake mas, tipo, se você gravar, sei lá assim, retinho ou... você tem que ver o ângulo que o seu LPS parece mais real entendeu? porque tem ângulos que ele vai parecer mais reais que outros então, é isso basicamente isso agora, pro próximo eu também não tenho mais como fazer o exemplo aqui porque eu enfiei... na... não eu perdi o meu imã então, fazer o que, né? mas, eu tenho um vídeo pra colocar de exemplo que é aqueles LPS que tem imãs eu usei um LPS com imã nesse vídeo aqui do vlog LPS que vai tá passando e, bom como vocês podem perceber eu não tava nem com a mão usando... mexendo ela nem com nenhuma... nenhuma linha, nem nada porque eu tava usando um imã embaixo de uma caixa de papelão pra mover ela pelo imã ou seja, assim parecia que ela tava se mexendo sozinha e esse é o truque você pode fazer o seu LPS parecer que tá se mexendo sozinho usando o imã dele desse jeito aí eu fiz só que você tem que usar uma superfície que seja fina tipo um papelão né? e aí você apoia seu celular de alguma forma que dê pra gravar por cima parecer desse jeito aí que eu fiz entendeu? eu usei uma caixa eu apoiei a caixa em algumas coisas e fiz isso o próximo truque é trocar a cabeça dos LPS esse eu aprendi no canal da LPS Honey e eu vou mostrar pra vocês aqui se vai dar certo porque eu nunca testei pra ver se realmente dá certo então vamos ver então eu vou fazer com esses dois pets aqui e me desejem sorte porque eu nunca fiz então porque é como um secador então eu não sei se vai dar certo é a primeira vez que eu vou tentar isso daqui e eu vou ligar ele no na potência 2 de quente pra por causa que provavelmente é por causa da 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 temperatura eu fiz um tempinho aqui eu não sei se já dá mas vamos testar aqui eu acho que ainda não deu melhor vamos continuar vamos continuar ficou muito molinho esse bagulho mano nossa deu certo nossa que ah não deu certo não pode passar certo eu acho tá sim tá certo nossa fica muito molinho parte tá bom agora eu vou colocar aqui é pô continuando agora eu não sei colocar acho que tem que esperar esfriar pra colocar não 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 ficou muito engraçado cadê a minha gente deu certo eu não perdi os dois LPS olha só incrível ai e o último seria o outro que que eu vi no canal do LPS Brasil eu acho e não da qualete que é passar a quinase no LPS pra tirar a tinta de caneta mas como eu não tenho a quinase eu não vou fazer o teste aqui mas vocês podem testar em casa pra ver se dá certo um dia eu vou testar ainda quero muito testar isso mas enfim é esse o vídeo gente espero que vocês tenham gostado eu vou deixar a parte da Yume aqui nos comentários na descrição e é isso até o próximo vídeo e tchau 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 tchau